Vocês viram que eu postei um vídeo no meu aniversário no Muito Feliz, né? Mas, teve um final muito feliz. O pessoal do servidor preparou uma surpresa pra mim incrível e também teve o mistério do Pupi. O mistério da Nutella. Então, bora pro vídeo! Oi, Elcor! Alô! Vem cá, Iu. Alô, quem tirou minha água daqui, véi? Ah, meu Deus! Que fofo! Que lindo, Elcor! Obrigado! Dá um abraço! De nada, Iu. Parabéns! Aê! Entra no Discord, Iu. Vou entrar. Oi! Ah, mano, que fofo vocês! Cadê? Pera aí, vem cá, vem cá. Pegue Elquim. Peraí que tem uma coisa de segurança aqui. Aê! Amor! Aê! 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 Que lindo! Ai, obrigada, obrigada, gente! Obrigado, gente! Ah, mano! Olha que lindo! Meu Deus, que lindo, sério! Tem mais, tem mais! Tem mais? Meu Deus! Tira foto, tira foto! Vem todo mundo! Aê, que bonito! Faz um pedido aí, faz um pedido! Faz um pedido! Que o Apu saia da prefeitura! Boa! Boa! Pode comer um pedaço? Pode comer, pode comer! Quero comer, já! Ai, eu comi! Eu comi um pedaço! Comi, comi! Só um pedaço pra mim, carma aí, gente! E como sempre, o LG é o Nogal se batendo! Aê! Tadinha! Eu te bati pra tentar te dar fome! Que isso? Tem mais bolo lá embaixo, na casa dela! Caramba, tem um estoque lá, velho! Tem mais bolo lá embaixo! Tem mais bolo lá embaixo! Que lindo! Que legal! O que é? Vamos lá! Uh, mais bolinha! Tem até um diamante! Ganhei um presente aqui! É, mano! Pegar aqui, senão o pessoal vai roubar, né? Tem muito bom! Siga o caminho de bolos, que o show vai começar! A Judy quer! Meu Deus, tem um caminho de bolos! Caraca! Meu Deus! Ai, que lindo! Show da Ayu! O caminho tá gostoso! Tava bom, tava bom! Ayu, feliz aniversário! Muitos anos de vida! Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa! Que você é muito sucesso! Obrigada por tudo, Judy! Que lindo, Judy! Discurso! Discurso! Então, vamos lá! Meu discurso de aniversário! Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar no Top Craft com vocês! De me aproximar de todos vocês, que são pessoas realmente muito especiais! Essa série tá sendo muito legal! Porque todo mundo é extremamente talentoso! E muito, muito divertido! Eu tô muito feliz de ter feito novas amizades! E aproximado os laços com quem eu já tinha amizade! Muito obrigada por essa surpresa incrível! Vocês são demais, gente! E aí, gente! Olha! Olha aqui atrás! É o microfone! É o microfone! É o microfone isso! Microfone! Agora pode cantar! Ah! Vamos cantar! É! Então... É! É! Você! É! 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 I believe in yesterday Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said something wrong Now I long for yesterday Yesterday Ae! Obrigada! Que isso, que isso, velho! Obrigada por ter um palco pra mim Fiquei muito feliz Obrigada, gente Ai, meu Deus, eu fiquei muito feliz com a surpresa, gente Vamos comer bolo! Vamos comer bolo! Bora comer estrada, pessoal, bora comer estrada Agora pisaram em tudo Vou levar pra casa Me dá um pouquinho aí Então, você sabe que esse presente foi dois em um, né? Como assim? Eu fiz o palco, mas é pra mim escutar você cantar Ah, vou cobrar a entrada, vou ficar rica A gente podia só fazer, sabe o quê? Um show de stand-up, meu! E de canto também, karaokê! Campeonato de loli também O LG vai ganhar, o LG ganha O LG ganha Que isso, que isso, eu dou nada Você imita a loli, manda a loli, LG O que eu posso falar com a loli? Onidia! Onidia! Caraca! Ele manda bem! Eu nem fui eu, eu nem fui eu Da Stone Gang, aliás, né? Mas o que importa é que é de coração, né? Ó, quem tá na hora? Obrigada! Ah, mano, é bom que eu possa fazer um retratinho Tipo o que eu fiz do meu namorado, olha só Vem cá Aí eu posso fazer das minhas amigas, ó Aí, ó, aí, ó Eu apoio Eu acordo e vejo o crush, ó lá, ó que bonitinho Ah, tem a base! Vamos botar lá na base! Vamos! Tô aprendendo, ó Eu tô um pouquinho melhor Já, já tá melhor que antes? Já tá melhor que antes? Viu só? Tô treinando, tô treinando É o quê? Não é pra fazer barulho, é isso? Ah, é? Quanto menos barulho, melhor Quanto menos barulho, melhor É, essa foi a primeira aula, Nugal Ele tá ensinando Aproveita, aproveita, vai Ah, entendi Aí, ó, aí tem que... Vou cancelar a aula? Ó, ó Você não pagou Para, para CC, CC, CC CC, CC Não, sai, ó Não vai Por que você falou que você não é nosso CCI? Tu é, uai, tá ensinando nós a luta PVP Eu sou seu, dela não, dela não Ah, só meu Ah, só meu Cadê? A gente pegou... Eu peguei um monte de naderite ontem A gente compra o seu ticket agora, Nugal Paco de TNT, cinco pacos de diamante com o Bruno, hein? Quase nada Ó, tô aqui Tu faz o trabalho, pelo amor de Deus Tá pago Tô, Nugal Agora você vai dar aula para nós duas E isso que a gente gostaria dela, né? A gente ganhou os presentes, né? Isso que é mais legal É, uai Ai, eu ganhei tanto presente boa, poxa Agora eu tenho que retribuir um pouco Parabéns, Nugal Você vai ganhar aulas de PVP Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Meu Deus. Qual é aquelas músicas de busão, gente? Ô motorista, pode correr, que aqui em Tatei não tem medo de morrer. O que fez Xixi no tapete? Sai da minha vã todo mundo, sai, sai. Que? Xixi no tapete? Não foi eu. Pode ser, pode ser. Meu Deus, que nojo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que isso, meu Deus. Gente, quem quer participar da excursão, siga-me aqui, que a gente vai estrear o Deletinho Diário. Ai, Xixi, chegou. Oi, Xixi. Ela veio de Uber. Tive que venha a pé, demorei um pouquinho. Ó, gente, aqui é a inauguração do Deletinho Diário, o mais novo empreendimento aqui da cidade, né, que é o Jornal. O Jornal cresceu tanto que a gente construiu uma sede aí, ó, no meio. O melhor ainda está por vir, que é a visão da cidade, ó. Chega aqui pra vocês verem. Tem aqui, ó, fala abaixo, galera, que o pessoal trabalha aqui, né. Vocês viram a foto do Deletinho Social aqui, ó, na escadaria? É. É. Caraca, que chique. Olha. Os monitores ainda. Pessoal, pessoal, aqui é onde o pessoal trabalha, né. É NTX? É NTX? É tudo o bom e do melhor, aqui pra pegar sempre os melhores notícias aí pra cidade, né. Uhum. Aí, aqui, essa linha de reuniões, ó, sobe aí pra vocês verem, ó. Essa linha de reuniões pra gente discutir as coisas da cidade e tudo mais. Caraca, isso que é legal, isso que é legal. Que chique. Gente, se liga, se liga na visão de TopCraft, ó. TopCity. Oh, com resposta, hein. Que idade. Caraca! O doido, como diria sempre. Ô, Nogal, você já limpou a Nutella do teu cacto? Não, véi. Eu fui lá ver hoje. Quem fez aquilo, mano? Com seu coração, mano. Mano, eu tô tentando descobrir quem é. Também quero saber. O Delete, você não sabe quem é, não? O que que foi? Ó, não foi o Dominique, não foi o LG. Ah, pode ser uma pessoa que não tem skin também. Aí, como ele não tem skin, ele fez umas que tem skin. Mano, quem que pode ser? Deixa eu ver aqui. Quem que não tem skin? O Elkor não tem. Tá. O Vidal Never. O Totoco não tem. O Vidal Never. A gente vai ter que procurar essa pessoa. Mas você tá falando skin gigante, no caso? É. Ah, tá, tá. Eu não tenho, eu não tenho. Pergunta, pergunta. Eu falei, ué, tu explica. Olha. Tinha caca no Foca? Não tinha caca no Foca. Não tinha. Não tinha. Será que foi o Foca? A caca era de que bloco? Ah, acho que era lã. Tinha lã. Era lã. Quem tem uma loja de lã? Quem tem uma loja de lã? Meu Deus, foi Foca. Meu Deus. Como é que a gente vai se vingar dele, gente? Tava na cara esse tempo todo, gente. Vamos botar um macaca mais que gigante na ovelha dele. Vamos? Gente, eu tinha uma ideia. A ovelha dele é de lã. Alguém tem um isqueiro? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, não. Tá tudo bem. Ah, tá bom. Eu gostei dessa ideia. Tá, vamos pensar então numa revanche. Eu acho que a melhor opção é o isqueiro, hein? Mas... Eu concordo com o Delete. É perigoso poder lastrar, né? É perigoso poder lastrar. Eu tenho uma sugestão. É o seguinte. O Foca colocou cocô em todo mundo. Então, logicamente, Foca gosta muito de cocô. E quem gosta muito de alguma coisa, por que não morar nela? Por que a gente não faz a casa dele virar um cocô gigante? Nossa, adorei. Vamos, vamos, vamos. Tá bom, né? Tá bom, né? Vamos pegar as lãs marrom dele mesmo e fazer a casa dele de cocô. Vocês querem fazer agora? Vamos fazer agora então? Vamos, vamos, vamos. Pegando a própria lã do menino pra trolar ele. Mais uma vez. A gente ataca o Nogalzinho. Os maiores vilãs. Melhor presente de aniversário. Fazer um cocô gigante na casa do Foca. Vai ser o cocô mais bonito da cidade. Porque o Elcor vai estar participando. Certo? Vai ter um detalhe especial no cocô. Aiu, a gente vai fazer o cocô envolvendo o trailer? A gente vai fazer o trailer saindo do cocô. O trailer saindo do cocô vai ficar ótimo. Vai ter que lavar, vai ter que montar o lavar rápido, velho. Se o Delete realmente fez isso, ele, nossa, deixou o Foca se ferrar assim na mão grande. Gente, esse foi o plano do Delete. Porque assim ó, o Delete marcou a reunião. Fala porque que você acha que foi o Delete do Rick. Ah, é que assim ó, eu fiz lá na estátua do Delete um borrão nas calças dele. Entendeu? E aí eu achei que tinha sido ele pra se vingar de todo mundo, porque ele não sabia quem foi, sacou? Cara, faz sentido. E aí ele saiu bem na hora que a gente vai trolar o Foca. Pra ele não sujar as mãos. É verdade, é verdade. Tá, e agora? A gente faz cocô na caixa de quem? Peraí. Eu sou estranho. Ó, Foca é arma, Delete é foguete. Vai, um, dois, três e... Vai. Vira. Todo mundo acha que foi o Foca? Então tá, então tá decidido. O Foca não tá aí? Será que se a gente colocar ele contra a parede ele não confessa? Ah, vamos lá, beleza. Vamos. É, Foca. Fica a parede, a gente vai te botar contra a parede. Não sei de nada não, não sei de nada não. Foi você que espalhou os cocô na cidade, confessa. Quê? Cocô? É. Ué, só porque eu sou um merda, velho? Que isso? A dois, a três. Leitura facial. Que? Não fui eu não, fui eu não. Só digo uma coisa. Você sabe quem foi? É alguém que está aqui, hein. É alguém que está aqui. What? É o Dan Hick? O Dan Hick tá bonito hoje, cara. Peraí. O Foca forneceu a lã. Ele tem informação... Não, forneci nada, tá lá pra comprar. Compra quem quer. Eu não forneci nada. Sai daqui. Eu tô falando, você não... Eita, não é que você compactuou. Mas você sabe, provavelmente, quem usou a lã. Não sei, Delete. É, eu sei. Posso saber, posso... Tem uma nota fiscal ali com o nome da pessoa, entendeu? Ia, velho. Mas tá aqui nessa reunião, ó, essa pessoa? Pode estar por aqui nessa reunião. Ah... Eu tô achando que o Foca tá disfarçado. Eu acho que tava aqui, ó. Foca, quem foi o Foca? Será que eu falo? Fala porque a gente vai trollar você, se você não falar. Exatamente. Ah, então eu posso falar? Fala. Segue. Ou você indica o culpado, ou a sua casa vai virar um cocôzão com um ônibus saindo de dentro dele. Olá, senhor Danrique. Com uns milhos. Foi o Danrique. Olá, Danrique. Meu Deus, pode twist. Não fui eu. Não fui eu. Tem certeza disso, senhor Danrique? Não, eu fiz no Delete e deu. Eu não fiz nos outros, não. Ah, olha lá. Confessou que ele fez no... Mas a gente já sabia, Foca. A gente já sabia assim como... Meu, não fui eu, Foca. Não, mas ele já fez uma vez e ele poderia ter feito de novo. Senão a gente... Então, o principal suspeito agora é o Delete. A gente vai ter que confrontar ele, gente. A gente não vai, por enquanto, transformar a casa de ninguém em um cocô gigante. A gente vai continuar ele desligando e a vingança fica pra um outro dia. Isso aí. Fechou. Tem um cara que fica trolando todo mundo e não faz nada, além de trolar. Sabe quem é? Quem? Jazz. O Jazz. Eu pensei, será que o Jazz não colocou cocô em todo mundo? E logo, logo, ele vai aparecer aí, tipo... Porque assim, ele tá... Metendo louco aí. A gente tem que pensar nele também. Sai, Danrique. Imita a Yu aí, Danrique. Imita. Quero ver. Então, gente. Esse zumbi... Ai, sai zumbi. Gente, eu sou a Yu. Não, brincadeira, não. Canta aí, canta aí, canta aí. Fala assim, ó. Hilarilarie. 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 Meu Deus. Então, gente... É assim que faz, gente? Gente. Tá certo isso aí, gente? Ou tá errado? Eu nunca te pedi nada. Imita a Lola, então. Eu nunca te pedi nada. Eu nunca falei isso. Eu nunca te pedi nada. Eu nunca te pedi nada, meu. Eu nunca te pedi nada. Eu não vou te bater, não. Olha o seu visão. Você tá muito bonito. Eu não consigo te bater. Ah, viu só? Máscara antes de empurrar tudo aí. É, meu. Você tá imune. Meu Deus, Danrique. Você tá muito gata, velho. Cadê a Mitalone aí? Deixa eu ver. Eu não consigo Mitalone. Oni-cha. O que ele tem que falar? Oni-cha. Oni-cha. Meu Deus. Vai embora, Danrique. É, então. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrem-se, galera, que TopCraft é amor, é amizade, é confusão, mas é tudo brincadeira. Tamo junto, galera. Um beijo no coração. A família é muito unida. Muito bem. Muito bem. Que razão. Queva. Desgravado. Tchau.